Que os dois pastorinhos de Fátima vão ser canonizados no dia 13 de maio. Neste programa, as termas para os mais novos têm cada vez mais procura. Este é um dos temas para acompanhar neste Portugal em Direto, que começa agora. Muito boa tarde, há um incêndio com três frentes ativas no Parque Nacional da Peneda-Gereja. A Maria Cerqueira está precisamente em Ponta Barca. Maria, muito boa tarde, ponto da situação nesta altura. É cada vez mais difícil captar jovens para bombeiros voluntários, a exigente e prolongada formação profissional e as fracas contrapartidas dos bombeiros voluntários. Os pastorinhos de Fátima vão ser canonizados a 13 de maio. A cerimónia vai decorrer durante a visita do Papa a Portugal. Em Aljustrela, Fátima, conhecida como a terra dos pastorinhos, a notícia foi recebida com alegria e emoção. A jornalista disse que o IPO do Porto realiza uma gala solidária para angariar fundos. Só o palco do Luiz e o Porto vão...